Passou A grande limite que é dona de piaça O carro, o grão e o bóifão O sangue, o grão e o bóifão O bóifão O sangue, o grão e o bóifão A grande limite que eu O sangue, o grão e o bóifão O sangue, o sangue, o grão e o bóifão O sangue, o grão e o bóifão Amém. 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 Amém.